e aí meu amigo chegou já deu certo aí chegou aqui ó graças a deus olha aqui ó mais ligeiro que a gente imagina não? foi mesmo vamos ver aqui? bora! o negócio foi igual a de flecha foi ligeiro mostra aí galera aí dá para ver direitinho? com certeza isso aqui tem uma encomenda na minha cidade tem para vender né galera? tem a cidade da gente aqui tem para vender só tem um porém que a gente aqui é difícil a gente encontrar e quando a gente encontra os preços é um absurdo um absurdo e isso aqui gente nada mais isso aqui é do cliente aqui para ver se tem mais alguma coisa aqui dentro acredito que não mas nada aqui ó uma bomba submersa Jade 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 tá vendo aí porque Jade na minha opinião eu trabalho com ela não tem um problema é uma bomba muito boa e vou dar mais uma explicação a ela aqui deixa eu tirar aqui o durex vamos ver o que é que tá aqui dentro ó pecinha aqui isso aqui eu não uso aqui uso isso aqui porque isso aqui é um filtro para não entrar sujeira para não entupir a bomba aqui é para você usar duas partes de água né? se a bomba tiver correto correto meu amigo! vamos lá vamos ver aqui Bichona! aqui é só o mesmo aqui dentro deixa eu ver que tem aqui dentro os papel garantia da bomba novinha! lembrando aqui ó Jade! que para mim até agora não apareceu nenhuma boa não tô sendo sincero se tem não conheço ainda não aqui ó uma coisa boa da Jade pra mim vou lhe mostrar é isso aqui ó com certeza isso aqui ó, que os caras botam sem pena tá vendo olha o tamanho do cabo parece mais uma extensão né aí você compra uma dessas outras aí os cabinhos desse tamanhinho que não cabe dentro da bacia isso aqui ó, como eu não vou usar em vidro em aquário, eu vou usar isso aqui não uso, eu tiro isso aqui vai direto lá, deixa eu mostrar aqui como é que é aqui isso aqui é uma fonte do cliente que a gente tá fazendo né isso mesmo, a gente aqui vai pintar ela agora e essa bomba aqui vai ficar aqui dentro veja só a diferença aqui ó, esse fio vai descer aqui por dentro desse cano e vai sair aqui embaixo então se eu botar aqui por fora, que é por dentro aqui pelo menos, eu ainda tenho um fio pra me ligar na extensão tranquilo e as outras bombinhas que você compra por aqui assim de outra marca, que muitas vezes vem os caras tem pena de botar, bota um fio desse tamanhinho que aí é obrigatório eu quero botar a extensão lá dentro da bacia né na bacia dificulta no trabalho e a potência da água não dá a mesma potência dessa essa daqui é de 700 a 1000 litros essa bombinha aqui isso mesmo suficientemente pra fonte da coruja que eu até já postei né correto meu amigo aqui é o seguinte ó eu vou pintar esse leão de novo vou mostrar pra vocês não isso aqui é um leão é uma fonte e uma coruja que é do cliente vou explicar essa bomba a necessidade aqui tem mora aqui em Natal, Rio Grande do Norte tô aqui em Parnamirim mas em Natal eu encontro essa bomba aqui o preço dessa bomba aqui ela tá custando é 170, 180 reais dessa marca aqui da Jado marca boa Jado pra mim né nunca tive problema com ela se alguém teve por ali eu não sei mas eu nunca tive e na minha cidade aqui tá esse preço como eu disse 170, 180 né Jado correto meu amigo e eu comprei ela de 130 em São Paulo paguei um frete de 20 reais 20 saiu por 50 reais 150 150 reais saiu a bomba e ainda ganhei dinheiro e o melhor não sair de casa que é o mais seguro que é o mais seguro por causa da epidemia então eu tô passando isso pra vocês se vocês trabalham em casa e vocês precisam do material a internet tá aí gente pra fazer isso pra gente pesquisar ir atrás procurar os produtos facilita muita coisa facilita muita coisa eu tenho aqui mas felizmente caro ainda não tinha a marca que eu queria tinha uma marca importada que eu não conhecia então eu não tinha garantia de botar pro cliente e me garantir também é verdade não tinha a reclamar então pesquisei comprei bem mais barato não saí de casa e tô aqui com a bomba aqui vou mostrar de novo vou mostrar de novo aqui trabalho com ela a jade só falta agora concluir a pintura e ligar pro cliente e buscar o material mesmo correto Jota vamos já já pintar essa fera aqui pintar a bacia tá aqui outra parte dela a corujinha pequena já tá pintadinha eu vou só fazer a montagem ligar pro meu cliente ele vem aqui na porta pegar a mercadoria me paga ele vai simbora e eu não saio de casa é essa ideia que eu tô passando pras pessoas e eu quero que as pessoas entendam esse movimento porque tem muita gente que tá mania de querer sair vamos se resguardar que nós estamos num momento de crise e se a gente puder ter a chance como eu tenho aqui de trabalhar em casa e evitar conflito por aí afora vamos fazer isso também eu tô passando essa dica porque tem muita gente que trabalha no meu ramo e pode entender isso que eu tô falando não é isso Jota? com certeza e funcionar e a gente vencer essa guerra então tá aqui comprei a peça vou sair de casa ainda ganhei dinheiro marca boa eu tô passando pra você uma marca aqui que nunca tive problema com ela já tive problema com outras marcas não vou dizer mas com essa aqui e outra coisa não tô fazendo propaganda não não tô ganhando dinheiro com isso não porque eu não preciso disso não graças a Deus eu não preciso eu tô mostrando pros meus clientes porque é uma marca boa já produto de qualidade produto de qualidade pesquise por aí com alguém se você ver os preços dela até é mais alterado do que as outras valeu Jota valeu meu amigo é assim que funciona? com certeza a casa do leão tá aqui meu amigo pra gente vencer essa batalha aí e dar dicas boas pra vocês aí que eu tenho certeza tem muita gente aí atrasada com esses negócios tudo bem explicado tudo bem explicado valeu meu amigo valeu olá pessoal olá pessoal eu sou a Meg eu sou aqui a mascota da casa do leão e vim pedir para vocês se inscrever no nosso canal no youtube que é casa do leão 312 e peço também que vocês dê aquela curtida aquele like gostoso comente e compartilhe nossos vídeos e se tiver alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente responde ok pessoal desde já eu agradeço muito obrigado e aí meu amigo tudo bem rapaz tem gente que tá pra você né como sempre sem filmar né com certeza vamos mas seu dia hoje só com alegria e sem estresse diga uma coisa aí diga aí Mr. Manuel né estamos me chamando agora disso né você vai desvendar aí mais um segredo né Mr. M você realmente sabe o que está fazendo mais um mistério aí vou dizer aqui mais um segredo aqui para meu amigo Márcio Jade Macapá então bora ele já me pediu a forma do gavião mas só que eu já fiz a filmagem já fechei todinho mas não postei vou postar viu Márcio mas vou dar uma explicação para você aqui de que você me pediu sobre a fonte não mostrei a instalada aqui está nossa querida velha bomba Jade a marca que eu uso você pode usar quando você quiser mas para minha preferência aqui para os meus clientes eu dou preferência da marca Jade aqui é o seguinte mas aqui Jode a Jade ela vem com essa peça aqui se você for usar duas partes de água né dois lados eu não uso isso aqui nas minhas fontes porque eu faço as minhas adaptações então só vou usar que já vem nela aqui ó é muito importante você botar isso aqui na bomba porque evita da sujeira entrar aqui para dentro você vai ó cachal porque aqui é tipo filtro a sujeira que é um capinho negócio para ter aqui dentro não vai para a bomba para evitar de queimar correto meu amigo corretíssimo vamos lá para a nossa bomba com a nossa fonte bora 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 lá tá meio escuro aqui mas vai dar certo com certeza aqui meu amigo Márcio aqui é o seguinte aqui eu tenho essa mangueirinha aqui ó ela tem 15 centímetros e meio eu cortei aqui da mangueira aqui ó ela tem 15 centímetros e meio esse pedaço 15 centímetros e meio aqui para minha fonte para a sua eu não sei e aqui Márcio é o seguinte eu vou instalar ela aqui ó vendo ela vai ser encaixada aqui ó então eu vou fazer o seguinte vou colocar a bomba aqui no lugar aqui como eu disse a você ó tem um cano que a gente instala a mangueira a mangueira ela entra bem arrochadinha tá vendo tem que ficar assim ó bem arrochadinha a outra parte ó ela vem para a bomba eu vou pegar aí Josa eu meu amigo tudo encaixadinho aí beleza beleza aqui ó eu não vou usar isso aqui isso aqui não fosse aquário eu usava para colar no freio só que não precisa então descarta correto aqui meu amigo Márcio é o seguinte ó a tomada ela vai descer aqui no cano aqui ó ó ela vai lá para baixo aqui e a extensão da jada aqui é grande a das outras não chega ali embaixo não e aqui ó mostra aqui Josa aqui eu tenho um ferrinho ó virado assim desse jeito tá vendo aqui dá para pegar aí ó tá meu amigo esse aqui é o nosso velho ferrinho chamado pescador aqui a gente vai tentar pelo buraco que tem aqui na fonte embaixo a gente vai tentar adivinhar aqui onde está o fio ó e vamos pescar ele folgadinha aqui ó puxou né Josa puxou meu amigo e olha aqui vou puxar ó ó a quantidade de fio veio até aqui em cima né isso aqui está bom baixado a das outras ela não chega nem aqui embaixo nessa fonte é verdade bem pequenininha bem pequenininha e aqui está instalado primeira parte nossa bomba instalada aqui dentro agora vamos para a segunda parte né isso tudo liberado aqui aeita essa parte aí está vamos para a segunda parte bora para a segunda parte então bora estourei ali a mangueira a mesma mangueira uma tem 14,5 e a outra tem 7,5 tá certo para essa minha fonte aqui viu correto vamos pegar aqui a resta loa a bicha está no lugar a bomba né o fio a água vai ficar só até aqui ela não vai sangrar então vamos pegar aqui a peça o buraco aqui está vendo esse buraco aqui do câmbio que eu falei a vocês eu expliquei esse buraco aqui ele tem que ficar igual com a montagem de cá né isso vamos lá deixa eu botar logo aqui vou pegar logo essa mangueira aqui vou colocar ela aqui e vou colocar depois para você ver a dificuldade que tem vou colocar a peça ó encaixado né encaixado pronto agora vamos colocar a peça a mangueira tem que entrar bem arrochadinha ela entra bem arrochadinha tem gente que se aperreia com isso aqui mas não é para se aperreia não a mangueira tem que entrar arrochada tudo sob medida já agora vamos botar ela para ficar né agora vamos arrumar ela arrumadinha tá meu amigo olha aqui toda igualzinha ela não vai dar aquele nó que o cano aqui já vai dar uma pouco de subida né pronto aqui já vem da bomba para cá né isso agora vamos para esse aqui de sete e meio esse aqui é o pedaço que é para cima da coruja vamos encaixar ele aqui dentro ele é arrochadinho também você vê que o meio é bem arrochado derretar aqui a mangueira olha aí arrochado isso isso está encaixado agora vamos para a nossa coruja isso pegava aqui essa coruja buraco embaixo pegou pegou aqui aqui ela entra aqui e a posição dela aqui está a mangueira correto Jorge correto meu amigo vou puxar um pouquinho para aqui pronto agora é o seguinte para ver funcionando tem que jogar água com certeza bora botar bora bora molhar aqui de cima molhar aqui para ver botar mais água com certeza pronto meu amigo já botou água vai ligar agora com certeza bora bora liga aí eu postei essa bicha aqui foi essa fonte foi com uma bomba de 500 litros eu estou ligando essa daqui com 700 ela vai jogar água para tudo quanto é tanto aqui joinha joinha liga aí vai olha aí que maravilha dá até para relaxar com as rodinhas da água aqui ó da bomba eu tirei a parte que vai colar em vidro que eu vou utilizar em aquário a parte que usa se for utilizar duas exceções eu tirava aquela outra capa que eu estava essa isso aqui para aquário para melhor e a nossa querida bomba ó já estou agindo para vocês aqui para vocês ver aqui e aí agora aqui é o seguinte vamos terminar aqui a pintura aqui ó olha aqui vou terminar a pintura desse leão e vou terminar a pintura da coruja né isso e vamos ligar para o nosso cliente não é isso com certeza e vamos ligar para o cliente para ele vir a pena irmão eu estou mostrando a você como é que ligava correto a próxima ponta é aquela ali que o dono vai estar esperando também é mesmo essa era para pintura para escalar a minha vez vai assistir o canal aí que vai ver aí ó maravilha valeu meu amigo valeu tchau